O que nós estamos passando aqui na comunidade de Birimbao, para você ver a dimensão da chuva como foi. Aqui é aquele calçamento que dá acesso a Icapuí, que dá acesso à Praia da Placa, e para você ver como foi a chuva, está tudo inundado, faz muito tempo que Icapuí não foi. A gente tem esse tipo de visual, para você ter uma ideia aqui, a quantidade das casas, como é que se encontram. E a gente está aqui com a Defesa Civil para ver se a gente encontra uma alternativa, uma alternativa mais rápida possível, dentro das limitações, evidentemente, mas sabendo que nós estamos juntos a poder sanar e acompanhar a dificuldade das pessoas, que mais sofrem, que são as pessoas carentes do nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.